Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje vídeo de mesão de Commander, essa é a primeira rodada do nosso pré-compeonato épico um torneio de Commanders pré-montados entre os apoiadores do Diário Planina Alta com o apoio da Epic Game, uma das maiores e melhores lojas de card games do Brasil a gente vai ter aí uma premiação bem legal, se você não está ligado é porque você não segue as redes sociais do Diário Planina Alta os links estão aí na descrição, se você quiser fazer parte do próximo evento, a gente vai fazer um evento a cada dois meses pelo menos, ou um evento por mês, então se você quiser ficar ligado e ligada nesses próximos eventos e também fazer parte, poder participar aí desses campeonatos, torneios, ações, eventos basta dar o pulinho lá no apoia.se barra Diário Planina Alta ser um apoiador, ser uma apoiadora e receber diversas recompensas a gente está prestes a bater mais uma meta no canal e quando a gente bater a próxima meta, eu vou sortear um Commander pré-montado entre os apoiadores então não dê mole, vai lá, apoie o canal, me ajude a produzir mais conteúdo e conteúdo de mais qualidade para vocês e também receba diversas recompensas vamos agora para a primeira mesa do pré-compeonato para a nossa primeira rodada aí do pré-compeonato épico temos Iannetta de Atarka, Iannetta trazendo um deck iniciante o que foi lançado recentemente, né Fire Blast aquele deck para realmente a galera que começou que quer entrar no formato Commander, principalmente de uma forma mais budget, né? sim, sim eu achei interessante o deck da Atarka eu estava fazendo uma análise, vendo a lista dos outros decks e tal em comparação com esses decks iniciais, a Atarka eu achei interessante porque eu tenho uma mirim recentemente eu montei uma mirim e a Atarka não foge do que é a estratégia do deck de dragão convencional, sabe? é um deck que ele é forte é um deck budget, mas ele consegue bater de frente com os outros decks da mesa vamos ver o que ele espera vamos ver, estou curioso ele já abriu com o Manasson Ring Manasson Ring para, tipo assim, já pegar provavelmente ali na mesa já está com como é que fala o nome? já está com foco, né? para mim, pô, todo mundo de pré-com o cara abre de Manasson Ring no deck de dragões já está com foco o Kovac não ficou muito atrás não ele está com o Jared Carthalion, né? que é aí um comandante que veio também recentemente, né? no ano passado é um comandante que a gente analisou aqui no canal tem vídeo falando sobre ele eu particularmente, entre ele e a Jirada eu gostei mais da Jirada só que eu estou muito curioso para ver como que esse deck vai se comportar o Kovac também conseguiu sair bem, né? porque ele saiu ali com um jornada busca pelo amanhã, né? Search for Tomorrow pagou um, suspendeu dois então daqui a dois turnos ele vai buscar uma carta ele vai rampar daqui a dois turnos, né? isso aí ó, o Melon já jogou ali ele está com o Magos Lucer ele que jogou recentemente essa semana com a gente também aqui no Comando e dos Apoiadores é um deck bem legal é a comandante alternativa do Tiranidius, né? que também é um deck bem forte, né? veio na leva desses decks aí de Warhammer 40k todos os decks são bem legais de jogar são bem fortes são decks bem valiosos também mas ele ali já começou usando um deck de três cores começa com uma Lende boa, né? que gera as três cores mas uma Lende virada então começa mais devagar e o Emulator ali de Fearcrag, né? esse deck me surpreendeu muito tem gameplay dele no canal eu fiz um gameplay eu não lembro se tem análise mas eu acho que unboxing gameplay tem ó o Nerdluz chegando aí Nerdluz Nerdluz que inclusive é jogador de Fearcrag e tá no nosso pré-compeonato também meu amigo, muito obrigado, hein? muito obrigado eu fiquei sabendo aí que o Nerdluz ontem tava colhendo o resultado da galera ele quase ganhou ontem por duas manas eita! essa história aí a gente vai querer saber depois, hein? ó, o Danilo Turisco perguntou aí no chat lembrando que obviamente a gente tá interagindo como esse jogo tá acontecendo ao vivo essa mensagem pra galera do YouTube que vai assistir depois a gente tá interagindo com o pessoal do chat então se você quer interagir com a gente durante o jogo, né? assista aí a twitch.tv barra diário planinauta toda segunda-feira à noite a partir das oito tem mesão de commander com os apoiadores e toda quarta-feira tem rodada do pré-compeonato épico é da caixa pro jogo outro disco só vale pré-montado nesse campeonato, hein? é isso ó, o Yaneta começou muito bem com o Mana Sol Ring mas não fez nada no turno 2 tem quatro manos no turno 2 e não fez nada aí deu uma, né? balançada é, o interessante é que tipo assim o Yaneta os drops 4 a gente sabe que ele não tem nenhum drop 4 então tipo assim ele pode ter uma drop 5 agora ele pode, sei lá, botar um anunciador de caçada um dragão verde trovejante pode botar um desses dois na 5 o mais provável ou então ele tá segurando pra alguma coisa, sabe? acho difícil acho difícil é, é que o deck de dragão você tem que começar rampando, cara é, ele começou bem mas eu acho que faltou um follow-up aí agora é, agora os decks pré-montados normalmente não costumam ser muito reativos são decks que normalmente propõem o jogo e aí tem uma ou outra resposta pra coisas, né? que possam sair muito do enfim sair muito da mão deles a gente vê aí que o o Korvac e o nossa olha a gente tá no turno do Korvac agora e o que aconteceu? no turno do Marshmallow ele fez uma lende virada e passou então ele tá com acesso a dois terrenos só no turno do Emulator ele fez o segundo terreno e um Cinete Arcano ou seja ele também deu uma leve rampada ali na dois e o que parece aqui é que o Iannetta não achou a terceira lende então talvez ele tenha equipado aquela mão como é que fala? aquela mão mão de mana só o ringue exatamente aquela mão grid né? foi um pouquinho ganancioso e aí não encontrou o terceiro terreno e aí poderia ter feito como você falou um dragão agora de custo cinco que pode ter na mão mas aí não consegue enquanto o Korvac tá rampando ali e finalmente depois de dois turnos faz o seu Search for Tomorrow eu particularmente o Fire eu não gosto muito desse ramp pra decks que não tem interação por exemplo com o Maskers do Exílio a gente viu ano passado inclusive eu acho que o Fire Blast que o Fire Blast que o Nerd Luiz tá jogando com esse deck que é aquele deck de Exílio o Nerd Luiz ele tá jogando com a Falthorn ele tá jogando com a Falthorn então é interessante também tem outro comandante também só que não é pré-con que interage muito com a questão de marcador temporal que é o Ala 1 que ele veio lá em Commander Legend sim sim aí é isso né tirando esses comandantes comandantes esses commanders que tipo tem interação com isso eu não gosto muito de Search for Tomorrow acho bem acho meio eu também nunca fã eu prefiro eu prefiro muito sei lá o ramp de custo 2 que eu sei que já vai botar além de no campo do que a escala o Search for Tomorrow tá ligado sim perfeito perfeito ó queria mandar aí um salve pra Bela Fiorini que tá torcendo pro Melo o Melo que falou que ia trazer torcida e trouxe mesmo aí Taife aí mão mega arriscada o Gui tá aí no chat também salve pro Gui Gui que tá jogando comigo lá toda terça-feira o Pioneer da Epic brabo é vamos ver Taife o bom do pré-montado é isso né o Fari nem sempre a pessoa que que começa mal que começa lento e que não desenvolve o jogo no começo nem sempre ela é tão punida porque as vezes os outros acabam desenvolvendo muito e focando um no outro e deixando quem tá desenvolvendo mal passar despercebido né exatamente e as vezes quando você tá atrás é que você é surpreendido por todo mundo né exatamente tipo assim você tá atrás lá e tal o nego já montando a bote daqui a pouco com pouco recurso seu deck começa a evoluir é igual por exemplo eu tô jogando de Shurikai o comandante principal do deck é a Kotori sim eu por muito tempo eu preferi muito a Kotori pelo flavor do deck só que cara o Shurikai ele é um draw select muito forte sim Farizito consegue ver pra mim o nome dessa carta aqui que o Spell Table não reconheceu esse aqui é o comandante alternativo do deck do Korvac ele é o é o Jansson Kartalion Jansson deixa eu botar aqui Jansson é Jansson é Jansson Kartalion ele é um comandante de custo 2 verde e branco e é um 2 barra 2 que é o seguinte ele paga 5 vira adiciona as 5 cores uma cor de cada do Magic e toda vez que você conjura uma mágica multicolorida você dá evidência 1 você olha do topo e você pode deixar no topo ou botar no fundo do Grimório e aí se uma mágica de todas as cores for conjurada você cria um anjo 4-4 com voar e vigilância praticamente um um anjo serra né esse cara aí eu particularmente gosto muito e acho inclusive uma ótima alternativa pra comandante pra esse deck cara sim é o eu tenho uns amigos por exemplo que jogam com esse deck do Jared Kartalion que preferem o comandante Jansson aham do próprio Jared eu particularmente também prefiro tá sim ele jogou um negócio correnta do arauto é o como é que é a ua esqueci o nome Harold Horn Harold Horn perfeito é rapaziada a gente tava pelo Spell Table e o Spell Table já tem dificuldade pra reconhecer algumas cartas né mas as cartas do Warhammer ele não reconhece de jeito nenhum Harold Horn eu vou falar pra vocês é uma das minhas cartas favoritas de comando garantia a minha por que cara eu peguei na Epic uma dessa dessa versão do 40k foio amigo pro meu fractius ela ela é o seguinte quando ela entra em campo de batalha você escolhe um tipo de criatura e as criaturas que você conjura do tipo escolhido custam um a menos e aí toda vez toda a sua manutenção né no início do seu turno você olha o topo do seu grimório se for uma criatura do tipo escolhido você pode revelar e colocar na sua mão ou seja ele vai te dar um card vantagem se você revelar uma criatura do tipo escolhido você vai botar ela na mão e vai dar o draw do turno então são dois draws por turno e ainda vai reduzir o custo então assim pra mim é uma carta fantástica eu amo jogar de deck de tribal é o meu tipo de deck favorito de comando são decks tribais então eu tenho eu já tive deck de humanos já tive deck de ladinos tenho meu deck de fractures então sempre que tem uma possibilidade de botar a corneta do arauto no deck que esse eu sempre coloco com certeza eu vou falar em comando e tribal meu comandante meu comando e mais recente que eu montei foi um comando e tribal um tribal de soldado é mesmo ah esse aí vai aparecer na próxima live né segunda-feira vocês vão ver o Arvin voando o cara é muito bom o cara já faz a propaganda ó provavelmente quem tá vendo pelo youtube vai ter a oportunidade de ver depois se não conseguir acompanhar a live porque provavelmente provavelmente essa live vai sair antes do vídeo da gameplay então o Thiago vai botar aqui em cima não acho que não essa gameplay sai antes então sai antes do vídeo do mesão então aí eu vou ter que botar depois esse vídeo aqui sai antes da gameplay do mesão isso mas aí eu não vou poder botar o card nesse vídeo só quando sair o próximo então você vai botar quando sair quando sair o vídeo o Thiago vai botar o card ó Nerd Luz tá perguntando se o teu comandante soldados vai tomar um pau pro Nivimizete dele aí ó irmão será que dá tempo do Nivimizete entrar em campo ih caraca moleque olha aí ó gostei gostei e vamos ver agora tá com o Yaneta hein será que ele o amigo ele não gente gente ó ele tá com sete cartas na mão ele teve que descartar uma carta ali agora né no final do turno ele descartou não consigo ver o que ele descartou é só lembrando ali que o emulator ele fez um dragão se o feed e uma espada eu não sei que espada é essa é aquela é meu Deus esqueci o nome também esqueci o nome peraí ele fez o lâmina acidenta de sangue isso é é é da criatura equipada mais dois mais zero e tem o gold né o meu Deus atiçar maravilhosa e aí ele pode pagar um e anexar outro bicho né isso é legal isso é bem legal essa cartinha e o Sprite Dragon ele tem o voar e ímpeto toda vez que ele conjura mais de um e ele bateu no Corvac né então a gente já tem ali os primeiros pontos de vida ali já foram pro Beleleu é a gente pode destacar também algumas cartas chaves de cada deck aham entendeu é do deck do Corvac a gente pode muito descartar o Prole Primordial é uma carta que toda vez que eu bato o olho nessa carta e falo assim cara isso que eu vou dizer pra maldade absurda o que que ela faz fala pra mim é Prole Primordial ele custa 10 manas é uma de cada 5 colores ele é uma 10 barratez é um avatar se Prole Primordial entraria no campo de batalha e não foi conjurado ou nenhuma mana foi gasto pra conjurá-lo em vez de se exilia aham ele tem vigilância atropelar vínculo e vínculo com a vida quando ele deixa o campo de batalha você exila os 10 cartas do topo do seu grimório e você pode conjurar qualquer número de máscaras com o valor de mana total igual ou inferior a 10 dentre eles sem pagar os seus custos de mana meu amigo braba né braba né muito braba muito braba demais esse seria do deck do Corvac o Jared Carfellion né vamos ver se ela aparece hoje pra gente dar uma olhada e do outro qual que é o próximo o do nosso amigo aí do Tiranidio eu me surpreendeu que ele foi com a comandante secundária deixa eu só deixa eu só te dar uma pausa porque o Corvac acabou de fazer uma Elstron Nexus e aí tem duas coisas aqui ele vai ativar a habilidade do 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 Jensen Jensen que ele vai dar o Scry e botar o o token de anjo 4-4 porque é uma mágica de 5 cores e esse encantamento diz o seguinte a primeira mágica que você conjura cada turno tem Cascata então você conjura uma mágica e aí você vai exilar cartas do topo até exilar uma carta que não seja terreno com o costume de mana menor do que a carta que você conjurou e conjura ela de graça isso aqui se ficar no campo por muito tempo pode pode dar um B.O. pra galera hein isso aí mas continua lá o do deck do Tiranidio eu destaquei três cartas entendeu que é o Clamavus Escamas Endurecidas e a própria Correneta do Heralta que o Fovac botou o Melo o Melo o Melo botou desculpa porque como a gente explicou né é um deck tribal então tipo é demanda muito a Correneta do Heralta e fora que sempre na tua epikip a Correneta do Heralta ele te dá um card de vantagem como você disse o Clamavus cada criatura que você controla recebe um marcador recebe mais um mais um pra cada marcador mais um mais um nela hum forte entendeu forte e tem escamas endurecidas né se um mais marcadores mais um mais um seriam colocados em uma criatura que você controla e vez disso serão colocados mais um é isso entendeu então tipo a estratégia de deck vai ficar crescendo 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 absurdamente é vai lá te ru bom dia o próximo aí do emulator o Fear Craig qual que você destacou desse deck o Fear Craig o Fear Craig tem quatro cartinhas delícias porque eu não sei o que aconteceu com esse povo que nos últimos cinco meses cinco mesas que eu joguei três foram o Fear Craig sério então a gente pode destacar o avatar da carnificina que diz que todas as criaturas tem golpe duplo e atacam a cada combate se estiverem aptas então causa um caos absurdo aí no rolê sim absurdo espetacular showdown você coloca um marcador mais um marcador de double strike na criatura alvo e você atiça ela e tem overload perfeito isso é bom também né maldição da opulência pra dar aquele ramp né fazer aquela brincadeirinha e propaganda também tipo é porque como ele vai atiçar muito e aí ele acaba fazendo o propaganda porque você quando atiça os seus opentes se batem e quando ele não atiça fica mais difícil de bater nele então se protege por todos os lados né sim com certeza vamos ver o do nosso amigo aí que tá jogando de atarca o Ian e a Aneta tô dando uma olhada aqui eita pleura a lista do deck me ajuda aí o Spell Table Fire Blast consegue ver na lista essa carta que coisa é o encantamento né sim sim essa aí é uma das cartas mais caras do deck sério caral sim sim sombra na distorção o nome da carta como é que é em inglês vê pra nós aí é nome da carta em inglês shadow in the warp shadow in the warp in the warp boa custo 3 encantamento a primeira criatura que você conjura a cada turno custa 2 a menos olha isso então o cara pra conjurar agora os os tiranidios tá custando 3 a menos né um do corredor alto e 2 da shadow toda vez que o oporente conjura a primeira mágica que não seja criatura a cada turno essa mágica causa 2 de dano naquele jogador muito bom o Melo ainda não conseguiu botar as criaturas na mesa ainda botar aquele perigo ao contrário do Corvac que já tá com uma carta muito forte tá uma criatura e um encantamento muito forte ali mas ele já botou um encantamento e um artefato muito bom que pode começar a acelerar bastante o deck dele lembrando que o Brater já fez o Feed Prague acabou de fazer agora isso que eu ia falar conseguiu dropar a quinta mana aqui na verdade não foi a quinta mana ele fez o quarto terreno mas ele tem um ele tem um cinete arcano então conseguiu fazer o Feed Prague agora e agora o Feed Prague é um carinha que é chato lembrando que ele tem um dragão ele pode bater no Corvac e praticar as criaturas do Corvac é então mas aí o Corvac tá com o bicho voar lá 4-4 acho que não é uma boa toda vez que um ou mais dragões que você controla atacar um oponente atice a criatura que ele controla toda vez que a criatura causar dano de combate a um dos seus oponentes se ela teve que atacar esse combate você coloca o marcador mais um no Feed Craig e compra uma carta aí aqui é um pouquinho ruim pra ele porque né a única pessoa que tem criatura que pode atacar no próximo turno é o Corvac então tipo não tem muito o que fazer ali né e aí eu acho que ele atacou o Yaneta é isso o Yaneta tá com é atacou o Yaneta mas aí o Yaneta tomou 3 mas ele tava com 41 ele tinha ganhado vida não sei né 40 né é não sei alô rapaziada alô juiz alô juiz alô fuzinho ah não 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 ele bateu com ele bateu com o Feed no Yaneta e bateu com o Menor que 3 ah perfeito perfeito tamo junto irmão boa noite seja muito bem vindo brigadão pelos 13 meses de apoio um grande beijo no seu coração fuzinho boa noite Kinabu também chegando por aí seja muito bem vindo será que agora o amigo Yaneta compra vamos ver não foi um dragão mas foi aquele é o outcast né aquele bicho é tá bom páreo tá bom é só que aqui ó no começo upkeep se você encontrar 6 ou mais terrenos você bota um dragão no campo de batalha e aí tá difícil hein tá difícil aí 2 terrenos enquanto Korvac tá com 4 o Emulator tá com 4 o Melon tá com 4 e ele ali com 2 terreninhos sofrendo tudo bem que esse Sol Ring ele poderia tá ajudando ele né mas acho que ele tá tá azicado hein sim é Thiago só pra completar aqui a nossa lista boa boa a gente tem no deck do Yaneta tem o saqueador de sonhos que ele também tem no deck da Foulthorn que toda vez que ele causa dano de combate a um jogador você exila a carta do topo do teu grimório e você pode jogar ela até o final do você pode jogar e instar ela até o final do turno perfeito é isso né peraí peraí que o inglês tá ruim qual que é o nome dela qual que é o nome dela Dream Pillager será que eu achei aqui peraí Dream Pillager é toda vez que você causada de combate de jogador exile uma quantidade equivalente de cards do topo do teu grimório é isso aí e até o final do turno você pode conjurar mágicas entre os cards exilados é isso aí isso voar 4x4 bateu no amiguinho exilada 4 cards e caixa tudo aí nossa tem também desculpa fala é porque agora o Corvac vai ter um turno bom ali ele fez um bagulho ali que né o Spell Table não consegue reconhecer que foi uma mágica de custo 3 então ele tá procurando aí uma mágica de custo 2 ou menos ali é conseguir achar é um encantamento chamas radiantes eu acho chamas radiantes eu acho que é isso deixa eu ver não 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 chama radiantes é um encantamento custo 3 é ah tá é canhões de mana como é que chama isso em inglês é eu falo aqui toda vez que peraí é é só pra botar aqui na tela também pro pessoal ver é mana canons mando é mana mana canons eu escrevi é é é o encantamento custo 3 é toda vez que você congerar uma mágica multicolorida canhões de mana causa x pontos de dano a qualquer algo você do x o número de cores daquela mágica perfeito é salve salve Tony como é que você tá meu querido cara ele vai fazer isso não pera o deixa eu ver um negócio aqui só pra tirar uma dúvida next a primeira mágica tem cascata beleza ele fez cascata pra 3 e fez outro encantamento ali valeu taife ele fez o best tamo junto beijo a todos os belos pistolas mana Kellogg's quase isso ô taifezinho muito obrigado meu amigo pelo apoio tamo junto demais ó um beijo no seu coração galera que tá assistindo pessoal é que quiser fazer parte né é do que quer apoiar o canal fazer parte do grupo dos apoiadores é se vocês estiverem com o Prime quiserem dar o Prime aqui no canal esse mês pra apoiar o canal é sempre muito bem vindo se vocês é quiserem apoiar de uma forma um pouquinho é maior o canal é considerem se tornar apoiadores né exclamação apoia no chat pra quem tá assistindo no Youtube é apoia.se barra diário planinauta vocês conseguem apoiar o canal a partir de 5 reais e já receber várias recompensas como participar do nosso grupo de Whatsapp exclusivo participar dos mesões de comanda dos apoiadores às segundas e participar dos eventos e torneios do diário planinauta como esse pré-compeonato que a gente tá tendo aqui então aqui na Twitch gente lembra que a Twitch come mais de 50% de tudo que vocês dão pro criador de conteúdo tá lá no apoia.se é 13% então se você tem dúvida aonde apoiar aonde que é o melhor lugar apoiar o apoia.se barra diário planinauta é o melhor lugar porque eu tenho um controle maior por lá você me ajuda a bater as metas do canal toda vez que a gente bate uma meta a gente sorteia faz um sorteio bem bacana essa segunda-feira eu sorteio um playmatch do canal o próximo sorteio vai ser um kit um commander pré-montado pra vocês eu vou sortear e vocês ainda recebem várias recompensas então considerem depois dar um pulinho lá no apoia.se se vocês puderem e quiserem ajudar o canal beleza esse Path to the World Trick foi o que veio aí na cascata do Cannons é o seguinte quando ele entra no campo de batalha ele busca por um terreno básico revela e coloca na mão e depois embaralha aí ele pode isso é legal porque corrige cor pra um deck de 5 cores é uma correção bem budgetzinha custo 2 e tal bacana o outro eu acho bem sabe você paga 5, 6, 7 manas uma de cada cor e duas qualquer sacrifica e ganha 2 de vida compra 2 cartas oponente alvo perde 2 de vida ela causa 2 de dano até uma criatura e você cria um urso 2 barra 2 assim comprar comprar carta é legal esse ganha 2 de vida aos pouco fazer o oponente perder 2 de vida aos pouco também o 2 de dano é ok e o urso 2, 2 também é ok sabe eu acho que faz muita coisa e não faz quase nada saca? o Corvac fez uma carta interessante ali o Thiago hum esse carinha o Falaj deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Spell Table reconhece e ó Corvac tá bem agora né 3 encantamentos na mesa 2 anjos já tem 2 criaturas também não consigo reconhecer esse Falaj Falaj é legal você consegue botar inglês também Thiago no Spell Table como assim? o inglês é português é português na verdade eu até hoje não sei como é que faz pra botar em português tem 2 quadradinhos em cima do último card ali você dá um clique ali marcando as duas opções fiz besteira inclui múltipla linguagens ali hum tá qual que é o nome dessa carta? Falaj ou o que? Viajante Falaj viajante vamos ver se vai ó foi caraca moleque é isso é isso aprendendo a mexer no Spell Table olha aí o Formiga Amiga muito obrigado pelos 8 meses não sei o que aconteceu mas não teve aqui o alerta né mas o Formiga obrigado pelos 8 meses de apoio meu querido passaram como se fosse uma semana abração continue com ótimo trabalho tamo junto irmão tamo junto beijo no seu coração deixa eu atualizar o chat aqui pra ver se pra identificar o que que o Melo fez cara de bicho o Melo nossa é esses bichos aí esses bichos aí dele é complicado né valeu Black brigadão pelo follow seja muito bem vindo aí a nossa comunidade pistolaça ó viajante falagem de todas as cores é não afeta a identidade de cor beleza as mágicas multicoloristas e conjura tem que convocar caraca olha eu vou te falar Fire que a mesa do Corvac está saindo de controle inclusive ele já deu uma catocadinha ali no emulator agora com esse anjo 4x4 né então ó a vida dele está começando a ficar meio equilibrada né e agora que eu percebi que o Fear Craig foi envolvido Fear Craig? foi eu acho que foi dando no Cannon foi dando no Cannon do Cannon é do encantamento do Corvac toda vez que você conjura a mágica multicolorida causa de gente dando a qualquer alvo onde x é o número de cores daquela mágica e rolou a interação ali teve remoção do encantamento do Corvac aqui da coisa pô tinha que ter rolado né é com certeza com certeza foi quebrou o artefato o encantamento quebrou o encantamento de cascata muito bem muito bem porque pô agora esse tiranídeo aqui só Deus sabe né achei achei é o tiranídeo primos caraca não é o irmão nem o tio é o primos primos é cara aí como é que escreve tiranídeo né tirani tem uma cita volta no item enquanto o Thiago tá botando aí é uma 3 mana 0 barra 4 que tem evoluir e ele diz que as outras criaturas que você controla tem evoluir tá pra quem não conhece a habilidade evoluir diz que toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha sob o seu controle se ela tiver poder ou resistência maior que a desta criatura você coloca o marcador mais um mais um nessa criatura isso gente que o Corvac botou o anjo ali em cima de uma carta virada isso aí eu perdi aqui hein eu perdi enfim olha mas aí Thiago pode falar vamos 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 comentar sobre comandos novos você tá com alguma ideia de comandos novos pra você montar cara eu tô com uma ideia que já tem um tempo já não consigo botar ela em prática que é o meu comandos de de life ih rapaz esse é o relógio da minha noite ó o tutor ó o desconect lembrando galera que tem sempre aquela regra tá se você cair né do spell table acontecer alguma coisa você tem acho que 30 segundos pra voltar né e aí se você demorar mais do que isso você tem que embaralhar sua mão no grimor e comprar novamente cartas igual tinha igual o número de cartas que tava na sua mão é acaba sendo algo pra tipo não né não deixar nenhuma dúvida com relação a integridade do jogo em si sim sim reloginho da meia noite eu gosto do relógio da meia noite é uma carta interessante também mas respondendo a tua pergunta eu tava em dúvida entre montar um monoblack e outro BW né com uma mecânica de ganhar vida e drenar vida a mecânica de na verdade sim mecânica de drenar vida né só que a mecânica de drenar vida no BW ela é muito mais forte do que no monoblack né e aí só que eu já tenho um commander BW e aí eu tô precisando dar uma repaginada na minha na minha lieza pra ela ficar full full taxes né full death and taxes mesmo e tudo que tiver nela de outra com outras características né aí eu tiro dela e por exemplo essas características de sacrifício de de é drenar vida essas coisas eu vou botar nesse deck novo entendeu só te cortar rapidinho só pra ter que dar uma visita pra galera pra poder embalhar o deck tá beleza deixa eu só cadê o chat deles é o 4 né é o 4 é o 4 é o 4 não sei se vocês vão ver agora né mas é é isso eu vou fazer um commander do provavelmente daquele carlove provavelmente tá galera não tenho certeza mas provavelmente vai ser do carlove então eu gosto do carlove eu montei esses dias um deck de carlove pra um amigo meu é eu acho interessante interessante demais eu eu tô com 4 ideias malucas e uma lindo gatinhando entendeu uma é o Mirko é um comandante que saiu lá em Commander Legends Baldur's Gate é o de encantamento interage com o encantamento entendeu Mirko achei que fosse o Mirko Voz não Mirko é um dos deuses lá que tipo assim quando uma criatura morre você coloca ela de volta no campo em forma de encantamento tá ligado então tipo você pode abusar de criaturas que tem um um efeito estático absurdo sabe por exemplo um pretor da vida sabe tipo o ator pretor ele volta com o encantamento entendeu e é interessante também porque cartas por exemplo que tem persiste eu acho não lembro tipo um elfozinho que você vira ele você põe o marcador menos um menos um nele e ele ganha e você de ser humano sabe se ele é um encantamento você pode fazer isso pra sempre entendi porque não importa né tipo botar o marcador menos um porque ele não é mais criatura e olha o corvacão da massa com o girão do comandante aí hein nosso querido Jared Leto vem pra mesa né Jared como já diria o aquele doidão lá o Whindersson Nunes Jared é aí ele tem pode criar um cavu pode escolher até duas criaturas pra cada uma coloca o número de marcadores igual o número de cores nelas né não consegue fazer o menos 6 agora o menos 6 é assim é legal também né mais pra frente devolve uma carta multicolorida alvo do cemitério para sua mão e se aquela carta tiver todas as cores você compra uma carta e cria dois tesouros interessante né e aqui ele vai botar marcadores hein dois marcadores no Janshan no irmão dele e cinco marcadores no Falage né aí tem a habilidade do do canhão também né como ele com o jogo multicolorida ele causa vai causar cinco de dano a qualquer alvo e a sprite ali o dragonete do emulator vai de base Fireblast isso é a gente perdeu um assunto ali Tiago o Yaneta conseguiu fazer um cinete cinete o talismã 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 fez o talismã gru ali vamos ver se agora vai vingar alguma coisa na mão dele é vamos ver né pô a tarca custa quanto não a tarca custa sete não é possível o Yaneta faz alguma coisa homem ai ai aí tipo fora o Kovac o Kovac tinha que ter criado será que ele lembrou de criar outro anjo ai e dar o spray também o Kovac ele já chegou naquele nível de interação que vocês tem tanta coisa na mesa que você já começa a ficar completamente assim perdido você tem que lembrar de muito trigger de muita interação né com certeza com certeza e a galera tem que ficar de olho naquele encantamento também do Melo né que diminui o custo dele aquele encantamento ele é muito forte cara eu quero botar ele no gelo só outra coisa que é o 2 de dano do encantamento eu acho que o Melo não deve ter lembrado porque com certeza ele teria dado esses 2 de dano no Kovac sim 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 deixa eu ver se tem qualquer eu acho que é qualquer que ele tem que lembrar então eu não lembro o trigger não é toda vez que o ponente conjura a própria a própria primeira mágica não de interação a cada turno só para dizer a distorção causa 2 pontos de dano naquele jogador ai ele é é tem que lembrar de dar o dano no Kovac isso vamos ver ele tá com 2 anjos ali é isso ele botou 2 anjos e 1 ali em cima eu tô tentando entender até agora o que que é esse essa carta de baixo do token do anjo tá ligado também mistério rapaziada mistério mistério vai ver nem nada só um terreno básico é tipo é ah ele tá mostrando ali o o o tiranídeo né que ele que ele comprou pelo que ele revela pela correntinha do arauto bota na mão e aí vai comprar mais uma carta então tipo 40 do arauto fazendo aí seu trabalho agora né isso aí não sei não consigo nitificar ai cara é muito ruim aqui é um lictor eu acho parece um lictor lictang ó e aí nessa altura do da da mesa claramente o Kovac tá na frente tá na frente né mais mais bicho mais permanente mais terreno os outros aí seria uma boa hora de tipo assim começar a formar aquela aliança porque assim é torneio mas também não deixa de ter politicagem né pô Kovac tá muito pra frente o Melo e o Emuleto já estão com menos de 30 de vida o Ianeta não tá fazendo muita coisa então de repente pode começar a se juntar pra tentar tirar porque se começar a se deixar o Kovac continuar nessa embalado né vai ser muito difícil se não vier uma global pra eles lidarem com essa mesa né exatamente e o Kovac ele vai pra cima se deixar e ainda tem três cartas na mão né você vê quanta coisa que ele já fez e ainda tem três cartas na mão sim sim com certeza aí voltando o assunto dos comandos Thiago rapidinho quanto o nosso amigo ele ia fazendo as coisas ele fez o cinete ali eu acho que é o cinete é essas artes de de 40k ele pega na moral não ou é o ícone da centralidade eu acho que é o ícone da centralidade eu acho tem isso nesse deck tem isso nesse deck é o ícone da centralidade fomenta no campo de batalha ele escolhe tipo de criatura as criaturas que você controla do tipo escolhida recebe mais um mais um ele pode pagar três incolores virar olha as três cartas do topo do primório e revelar um card de criatura do tipo escolhida entre eles e colocar na mão o resto do fundo em ordem aleatória ícone da ancestralidade boa boa é isso ícone da ancestralidade tá aí na tela pra vocês tipo inventou palavras a arte a arte antigão é de m20 bem bonita mesmo esse vitral né aí Thiago os outros decks são tipo assim é um alaundo que ainda tá jogado quero montar ele um dia quem sabe que é de fazer mágica com marcador temporal porque aí tipo assim eu pago acho que dois ou um eu viro eu exilo uma carta da minha mão com marcador temporal igual o custo dela e toda vez que a mágica é castada de marcador temporal eu tiro o marcador de tempo de todas as cartas que estão suspensas nossa entendeu nossa tem isso tem e tem o sakashima vile smash esse aí esse aí que você me mostrou me mostrou não mostrei o sakashima vile smash esse aí é é o alaundo é só virar não é pagar não obrigado esse aí esse aí é brabo esse aí sakashima e o vile eu tô com uma caixinha de lendárias separada pra montar decks cara uma caixinha mas assim só Deus sabe quando né que é um que é um meu Deus o aquele aquele que todos os as criaturas só montam em jutsu 4 esqueci o nome dele o saturo mesawa saturo mesawa tem uma hinata tem aquele que aquele mardu que quando ataca triga mais uma vez né quando triga no ataque é o ishim o ishim dois céus em um né negócio assim e aquele ginete de sapo aquela criatura preta preta não suntai suntai moleque esses quatro aí um dia eu vou montar um deck pra eles ou vou montar eles em algum deck não sei mas tá guardado pessoal você faz um suntai de ninjas suntai tribal de ninja é porque tem ninja verde também tem que ser tribal de sapo tá maluco não tribal de sapo não é ele não tribal de sapo tem um sapo melhor ainda que é o peraí que eu vou peraí que eu vou lembrar aqui deixa eu abrir o spray foco é porque eu não lembro o nome dele que o nome dele é engraçado sapo cururu sapo papão e tem eu que cara ai Thiago eu queria muito montar o tribal de macaquinho só que eu dei um é o gronoc gronoc pô tribal de macaco que seria na verdade o deck tipo meme né coisa você tem que pagar não tem que não poder botar ragavan né aí é triste o gronoc diz que toda vez que um sapo que você controla atacar você mila três cartas é não você toda vez que atacar mila três cartas é isso aí toda vez que uma permanente que você controla aí tá aquela que o é aquela guerra cruz é aquela que pega a criatura pra ele cadê é guerra cruz é isso aí tomei umas dessas ontem é eu também tomo isso direto na arena um gronoc é o nível eu achei toda vez que um sapo que você controla atacar triture três cartas toda vez que uma permanente que for colocado em seu cemitério vindo do seu grimório exile com o marcador de coaxar você pode jogar terrenos e conjurar mágicas dentre os cards que você possui no exílio com o marcador de coaxar entendeu coaxar engraçado é marcador de coaxar não é a guerra cruzana não é cruzana ou a cruzana não tem a cruzana não peraí é o emulator né de coaxar de coaxar é a guerra cruzana já sei o que que é é o que a guerra a cruzana é a guerra cruzana a cruzana tem um a na frente la guerra cruzana porra tá de sacanagem né espelteimo moleque como eu deixo espelteimo a moral cara tudo que é tocado pela wizards é enfim é eu entendi agora o o o o o o o o ele ele equipou o o anjo do corvac com aquela espada atiçadora ali sim 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 o o Felipe não entendeu a a a a mensagem de você não poder usar o ragavan num tribal de macaco assim Felipe você quer montar um tribal de macaco e você realmente quer gastar eu não sei quanto que tá um ragavan uns 250 reais eu acho peraí acho que tá menos foi banido não sei foi banido foi banido do 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 sério tá se você quiser montar um tribal de macaco e você quiser gastar 500 reais num ragavan olha amigo parabéns assim é uma ótima forma de utilizar o seu dinheiro eu não montaria eu não colocaria aí mas aí eu botei os macaquinhos mais de meme barato então mas aí a questão é pô é triste tá ligado é isso que eu quero dizer pô é igual montar um um tribal por exemplo de pirata meme que eu digo assim a não ser que a não ser que você fale que tem o pregrup ó eu não quero botar um ragavan porque é 500 conto eu posso botar uma proxy não é aí tudo bem aí é você tem o pregrup que você resolve irmão é é isso então é exatamente esse o fator tu tem uma carta de 500 reais aí tu vai botar num deck que o deck todo vai custar sei lá 400 200 300 sabe é isso que o fire tá falando ou você bota no proxy tá ligado enfim mas o fire eu perdi eu perdi ali perdi ali o cara o cara meteu 5 manas 1 2 3 4 5 manas ele fez o que o janeta janeta virou 5 manas e aí fez alguma coisa ali né perdeu a linha perdeu a linha eu tô tentando ver aqui também peraí 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 que eu tô tentando ver aqui cara sabe qual é a tristeza ó o emulator jogou a guerra cruzana né que ele na primeiro capítulo da saga ele rouba uma criatura do oponente aí no segundo capítulo ele ele obriga todas as criaturas do oponente a atacar e no terceiro capítulo as criaturas viradas causam dano a si mesmo igual a sua resistência isso pro Kovac não vai significar muito porque os dois bichos que ele tem mais importantes ali na mesa não tem o poder maior que a resistência ou seja não vão se matar e os anjos tem vigilância ou seja não viram pra atacar nossa cara e ainda vem uma uma Rien como é que é o nome acho que é isso né Rien isso aí você viu que sai um leak de carta que é um que é um comandante de mir ah eu vi isso daí leak sai um leak que é um é uma criatura lendária pra um possível comandante de mir tribal de mir mas foi leak mesmo essa carta não já saiu oficialmente foi leak foi leak foi leak então Thiago aí entra no critério né tipo só o Kibo é 80 conta o que é Kibo é o comandante do tribal de Macar ah entendi é mandar aonde essa parada eu vou te mandar no privado pra você olhar depois Rien 5-4 voar outras cartas multicoloridas que você controla e toda vez que uma carta multicolorida é que você controla morre devolve ela pra mão de seu download no começo a próxima endstep roubado roubado cara saiu muito do controle eu acho que agora pra galera voltar pra esse jogo só uma global a única chance é se deixa eu ver deixa eu dar uma olhada aqui você vai ter uma certeza que eu vi uma parada aqui interessante a única chance seria se o nosso amigo Ianeta puxasse o change reaction a reação em cadeia ele dá dano igual ao número de criaturas a cada criatura ou o o amiguinho do fear crag puxar o ato blasfemo também quem tem mais global também? não só eles daí tem um ato blasfemo nesse fear crag que banheiro tem tem sim e o e o tiranismo ele tem um etherize só que é aquilo tem que bater nele com tudo pra poder remover tem o que? etherize etherificar ah sim sim é então ou e ali ó tem que ter tem que ter tem tempestade de estrelote mas tem que ter mana pra fazer isso pancada tá cantando ali na mesa hein o fire blast cara 46 minutos de jogo apenas e a pancada já está estralando gente pancada neles assim eu tô com muita pena porque o deck do Ianeta até agora não rodou nada nada ele começou com mana só ring depois não fez basicamente nenhuma mágica tá pô tá bem difícil ali o jogo pra ele o Melon cara ele abriu ali com a corneta do Arauto e aquele outro aquele outro que também dá bastante vantagem pra ele então assim tô achando até estranho esse deck do Melon não tá não tá desenvolvendo né já o emulator eu acho que ele acabou sendo bastante controlado pelo Korvac assim né o Korvac conseguiu tirar o comandante conseguiu tirar o a o dragão o dragonetezinho né ó sobre a espada RG eu não vi o que a espada RG faz eu não sei posso falar pode falar peraí peraí que eu tô com ela aqui aberta também peraí que eu tenho que ver ai perdi achei espada 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 achei espada da forja e da fronteira ela saiu por engraçado no vídeo do lançamento do dia 17 ontem passou assim rapidinho só o nome espada da forja da fronteira quando tá falando dos comandantes a criatura equipada recebe mais 2 mais 2 e tem proteção contra o vermelho e verde toda vez que a criatura equipada causa dano a um jogador exila as duas cartas do topo teu grimório e você pode jogar as cartas dessa forma e você pode jogar uma lenda adicional nesse turno equipar 2 3 mano dá mais 2 mais 2 proteção pro vermelho e verde toda vez que você tá causando dano de combate você pode exilar as duas do topo você pode castar as mágicas normalmente do exilio e você pode jogar uma lenda adicional nesse turno mas você pode castar esse turno as exiladas do topo até o final do turno exilio exilio o topo 2 cartas e você pode 2 cartas de estudo nesse turno tá é bom pô bom não achei fantástica mas também não achei ruim opa opa tá rolando alguma coisa ali mais que instantânea 1, 2, 3, 4, 5 6 manas 6 manas tempestade é com x é com x é 2 vermelho e uma x vê aí vem Fire Blast vê aí Fire Blast vamos repirar a volta é tempestade 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 de estrelas como é que escreve isso em inglês Star Storm Star Storm tempestade de estrelas Star Storm causa x dano a cada criatura ele tá causando então 4 de dano a cada criatura e assim não resolve o problema mas tira todos ué opa tira os anjos ué atirou uma parte ué 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 aqueles bichos tão com mais de 3 de bumbum peraí que agora eu fiquei confuso também deu 4 de dano em todo mundo em todos os bichos ué ué será que não pera ó ele tá será que falta o Blast filmou? não foi Star Storm não peraí e aí ó jambrolhada pra cima jambrolhada ó eu não entendi o que aconteceu boa noite Fozimos meu querido não entendi o que aconteceu se for um Star Storm mesmo é não deveria ter matado os dois bichos a não ser que ele a não ser que ele tenha que esses bichos estivessem tipo já com com dano marcado né pode ser também que não me parece não me parece também a gente tira dúvida depois lembrando que ele volta os dois bichos pra mão porque ele tava com a Riene então a Riene tem o trigger de se fosse pro cemitério a mágica multicolorida ela volta pra mão ao invés disso mas olha foi um ótimo turno pro amigo Melo que deu uma salva o Melo com 15 de vida conseguiu zerar a mesa ali do Corvacão e ainda tirar o amigo Jared o Jared que cara ele é complicado né porque ele custa 5 já então pra voltar pra mesa agora vai custar 7 cada vez ficando mais caro mais difícil né de fazer sim sim com certeza agora estranho o que ele fez ali cara é vamos tirar essa dúvida depois não é não é a tempestade peraí cara não é a tempestade procura aí procura aí agora caraca eu acho também que não é a tempestade não é a tempestade porque a arte é diferente não é todas as artes são diferentes não não a arte é diferente mesmo ah então cara isso não é é amigo emulator tá fazendo umas máscas ali umas contas ali ele tá já com 6, 7 8 marcadores no relógio da meia noite vai é isso mesmo vai tempestade vai fazer uma criatura azul ali que é a Mocking Doppelganger custo 4 flash você pode fazer com aquela intercapulidade uma cópia de uma criatura que a gente controla exceto que ela tem outras criaturas com o mesmo nome estão godadas godadas atiçadas agora ele fez isso agora na main phase né a criatura com flash achei tanto quanto peculiar peculiar exato tá fazendo explicações ali né lembrando que ele atingiu ali a segunda fase agora de da saga então todas as criaturas oponentes são obrigadas a atacar nesse turno então se eles fizerem alguém fizer uma criatura com ímpeto o Korvac ou o Yaneta vão ter que atacar e o Mellow vai ser obrigado a atacar com esse tiranídeo dele e ninguém pode atacar o Emulator isso não foi a primeira mágica do turno aí não tem Redutor bom dia Linduxos bom dia Cláuser como é que você tá meu querido não tem porque ter redução né First Creature Spell que tem redução eu vou ganhar um playmatch do canal hoje eu não sei porque você ganharia um playmatch do canal hoje Fózimos mas eu gostaria muito de te dar um playmatch do canal mas hoje não me lembro porque que não tem nenhuma data especial nenhum enfim nenhuma como é que fala nenhum sorteio fala Landin obrigado pelo follow meu querido seja muito bem-vindo o Fózimos ganhou a mesa dele ontem ele ganhou a mesa dele ontem digo mais Natália né sua né sua parceira ganhou a mesa dela sim e aí cara o casal ganhou a primeira mesa olha que beleza será que já vou cair na próxima rodada da mesma mesa ó gostei inclusive cara manda um beijo pra Natália Fózzi cara inclusive pô tô muito feliz porque Natália que entrou pô foi a última a entrar né no 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 mesão do commander foi a que fechou os 24 né as 6 mesas entrou recentemente no grupo dos apoiadores e cara é muito legal ter gente nova chegando o Fózimos tá aí incentivando ela a jogar com a gente cara nossa eu tô muito feliz de verdade de verdade é isso tô tentando empurrar minha pra jogar o próximo quem sabe ô tomara Filt muito obrigado pelo follow seja muito bem-vindo também ó tamo junto ó finalmente a não a calma calma a frontier siege é um encantamento que o nosso amigo Yaneta fez que é o seguinte quando entra em campo de batalha escolha dragões ou cães se ele escolher cães no começo de cada main phase ele ele adiciona duas verdes caraca de cada main phase pô adiciona duas verdes ou dragões toda vez que uma criatura voar em campo de batalha sob seu controle você pode fazer aquela loot com a criatura que você não controla duas duas habilidades bem fortes né bem fortes eu acho eu acho que pra situação dele acho que ele vai escolher eu e cães cães né eu também acho porque pô amigo vamos Yaneta reage cara reage cara eu tô torcendo pro Yaneta pelo clubismo de dragões eu já sabia eu já sabia ai ai vamos Yaneta a gente confia só joga o magic físico aqui não Filt é eu tenho jogado bastante quer dizer pro meu pra minha como é que fala pro meu conceito de jogar bastante arena né já que eu não jogo nada eu tenho jogado bastante arena eu tô jogando tanto o T2 de soldados quanto o explorer também né é só que eu não tenho feito muitas lives né eu tenho feito na verdade as lives de arena eu tenho feito lá na Red Dragon né a Red Dragon é a nossa é a nossa parceira aqui do canal eu faço parte do squad da Red Dragon né a marca de periféricos aí e toda terça-feira das 4 às 18 das 4 da tarde às 6 da noite eu faço live lá na Red Dragon jogando MTG Arena com vocês lá então ontem eu fiz essa livezinha lá jogando é mas quando chegar a próxima coleção é Phyrexia com certeza vai ter bastante live de arena aqui porque eu quero jogar bastante draft eu amo draft é a coisa que eu mais gosto de jogar na arena então vai ter aquela aquela como é que fala aquela maratona de drafts aqui no canal até eu ficar sem nenhum recurso né tomara que não tomara que não demore tomara que eu consiga dominar bem o draft aí de Phyrexia mas no geral ou Filch ó toda segunda-feira mesão de commander com os apoiadores toda quarta-feira agora até acabar pelo menos o torneio é é o um pré-compeonato né que é um torneio de commander pré-montado que a gente tá fazendo com os apoiadores também e o próximo torneio eu quero trazer um torneio no arena pra vocês e aí eu vou discutir com a comunidade do Diário Planeta o que a galera quer né se a galera de repente quer jogar um um Explorer se quer jogar um Brawl a gente vai discutir aí o formato mas eu quero trazer um formato no arena também pra poder agregar mais essa galera que joga no arena também beleza então o Thiago tá confuso qual que é essa confusão amigo o Corvac castou de volta então acho que ele castou um Eterize talvez Eterize não 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 ele devolveu pra mão dele porque ele tinha uma Riene na mesa a Riene a Riene fala que as criaturas multicoloridas se fosse morrer volta pra mão é verdade é isso eu esqueci da Riene verdade ele vai fazer um Scryzinho ali deixar no topo e vai fazer um tokenzinho de anjo olha só olha como que é é tá forte né vai ser muito rápido é porque pô ele no turno passado cara esse Jensen aí é muito forte é muito forte porque no turno passado ele perdeu ali a mesa toda e ele já tá com três criaturas muito fortes na mesa né o Melo basicamente comprou um turno né basicamente tá revelando ali um tiranídeo né mais um tiranídeo pra mão tá indo bem essa correnta do Arauto tá 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 ajudando tá ajudando tá ajudando tá ajudando é isso é engraçado que tipo assim o Melo tá esquecendo o trigger qual trigger trigger do do encantamento dele mas agora acho que não teve é só a primeira não agora não teve ele esqueceu umas duas vezes que o ele esqueceu ele no Ianeta o Ianeta fez o Ianeta o Ianeta fez o encantamento ah é verdade é verdade é verdade bem aí galera eles são responsáveis todo mundo lembra é a gente tá aqui pra comentar narrar interagir com vocês não estamos aqui pra contar a vida dos jogadores né cada um são os problemas né lembrando que isso não é um torneio competitivo tá é uma competição mas a ideia da competição ser casual inclusive o Ianeta e o e o e o e o Melo né são pessoas que estão voltando agora começando a jogar o Magic o Melo ele tá voltando a jogar a jogar Magic e o Ianeta começou acho que tem uns duas semanas mais ou menos exatamente então a ideia aqui é realmente galera cara se divertir pegar mais prática no comando e etc vem mais uma lacraia pra mesa aí o Fire Blast mais uma lacraia que o Spell Table não vai reconhecer custo 3 custo 3 não custo 3 custo 1 custo sei lá o que não custo 3 porque custa 2 a menos não sei vai que ele custa mais você não sabe não que isso é verde é verde é verde é o de copa pura de cepa pura será que é isso de cepa pura como é que é é isso aí acertei o nome quase geneste aler de cepa pura não aí tá de sacanagem é isso geneste aler de cepa pura geneste geneste aler de cepa pura ué geneste ou geneste geneste de cepa pura não sei acho que é isso mesmo geneste 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 de cepa pura purist tem geneste olha que delícia de nome feio pra gacete entra no campo de batalha com 2 marcadores mais um mais um toda vez que ele atacar você pode remover o marcador dele se você fizer procura pra um terreno base coloca no campo de batalha virado interessante agora o melo aproveitou que era o que eu falei que eu tava sentindo falta dessa potência do deck do melo que faz muito bem isso agora ele teve um turno muito bom onde ele botou 3 criaturas inclusive trouxe a comandante dele a magos luceia ela no começo do combate bota o marcador mais um e ela pode ter a habilidade de virar duas mandas incolores e aí quando você conjura a próxima mágica de custo x ela copia né e ele fez o híbrido acólito híbrido acólito esse vermelho né é 3 mana 2 2 toda vez que híbrido acólito tratacar destruiu até um artefato alvo se um artefato for destruído dessa forma seu controlador comprará um card será que esse relógio da meia noite tá com seus dias contados ou as suas horas estão acabando as suas horas estão acabando alô mas se bem que tipo o relógio da meia noite já vai pro 12º marcador agora então já vai trigar agora já vai trigar agora já vai trigar agora a não ser que ele dê repito para as criaturas é não acho difícil acho difícil vai bater meia noite aí hein rapaziada rapaziada falando que o torneio não é competitivo você não vê a Nathalia estudando o baralho aqui durante a tarde certíssima ela certíssima ela exatamente ó eu faço questão de quando se cair a mesa do Fózimos e da Nathalia eu quero eu quero fazer questão de narrar essa mesa perfeito vamos botar eles vamos botar eles para jogar então vamos ver se tudo der certo se tudo der certo e detalhe e eu digo mais quem perder falava a louça é é acho que esse que é o castigo acho que esse castigo é fraco castigo fraco é castigo fraco eu acho que quem perder tem que fazer um jantar épico para o outro é isso acho que é mais acho que é mais brabo esse castigo né que não é também muito castigo ou então Thiago quem perder cumpre o comando na loja mais épica de São Paulo e digo mais o Fire Blast digo mais para quem é apoiador do Diário Planina Alta nós temos um código esse mês de 10% de desconto para comandes pré-montados na Epic ah Thiago queria jogar não estou jogando porque não tenho comandes pré-montado queria comprar um comandes pré-montado até o final do mês né esse mês vai até dia 31 dia 30 não sei peraí salve caverninha salve caverna 31 até dia 31 de janeiro meia noite não é 11h59 do dia 31 tem um código para você comprar um deck de comandes selado na epic game ponto com ponto BR com 10% de desconto Thiago como é que eu faço basta você ser apoiador do canal e me mandar uma mensagem Thiago me manda o código de desconto aí do comandes que eu quero comprar um comandes selado é só me mandar mensagem que eu te mando o seu código para você comprar esse comando é isso chegou na hora certa caverninha chegou na hora certa como é que você está meu querido estamos ali na batalha de de o que é aquilo ali de troca de dados ali tira dado bota dado esse turno esse turno do marshmallow aí ô Fireblast já tem uns 30 dias né fala não é igual a Lele que botou um fez um reels hoje de um comentário tipo dormindo no mesão tá ligado ah muito bom da pessoa que demora a jogar o turno dela eu falei cara quem nunca dormiu jogando mesão nunca jogou mesão que isso eu nunca dormi eu já eu já jantei jogando mesão eu já fiz né coisas do trabalho no meio de um mesão dormi ou nunca dormi eu já joguei já postei nas redes sociais no meio do mesão né tá porra isso tá porra que isso olha quem chegou aí cara inscrição inscrição é é especial do meu querido amigo tio Vini muito obrigado tio 11 meses de apoio cara pô ó ó mais um ano já tio vou até vou até te devolver vou até trocar trocar inscrição contigo depois próxima vez que eu passar lá no no canal eu vou vou largar o sangue lá porque eu acho que meu acho que meu coisa já 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 venceu o meu prime aí dá pra largar lá fala Fireblast fala comigo é comigo aí você tava falando sobre o que? ah é não pera é dormir no mesão eu já joguei arena enquanto eu jogava mesão eu também eu também rapaziada bota aí no chat deixa nos comentários o que qual a coisa mais inusitada você já fez no meio do mesão no spell table pode ser na vida real também tá ligado aquele aqui tá jogando na lojinha o mesão aí o cara tá com o amiguinho ali o amiguinho que vai durar três horas o turno levanta vai no banheiro pega o energético volta né é aí volta tipo assim já me mataram acabou já pô falando nisso ô Landinho ótima ótima lembrança né durante esse esse turno do do Melon tava pra jogar uma partidinha do Marvel Snap também né tava pra jogar umas três partidas de Marvel Snap tive uma reunião com o patrocinador muito bom muito bom perfeito perfeito cara eu já joguei ó não calma aí que a Natália entrou no chat só pra falar que todo jantar aqui é épico eu só vou largar uma pergunta aí no colo de vocês quando que vocês vão me convidar pra um jantar épico na casa de vocês só isso só isso larguei aí me responde depois no privado é isso só isso turno do Melo parece turno de Aezir nossa qual que é Aezir? é o Aezir Aezir é o Aezir deixa eu buscar aqui ah eu esqueci o nome eu esqueci vai jogar também vai jogar também é assim que chama mesmo? né Aezir Aezir a Aezir pô com os 255 você pode jogar terreno adicional cada turno contendo uma carta Jesus Cristo é isso é isso ai Thiago só vem só vem então vamos então vamos é isso e digo mais Thiago faz um cachorro quente muito bom pô nem amigo é moleque na moral enfim ô Jesus voltou voltou o dragonete do nada voltou o dragonete ali ô Fire Blast e fez o tesouro do dragão ah estourou o relógio estourou o relógio o relógio quando estoura ele embaralha a mão cemitério no Grimório e aí compra 7 cartas não é possível que ele embaralhou o cemitério do Grimório e comprou a dragolete de novo cara na moral só o medic pra proporcionar isso se tá no deck é pra vir Thiago é isso é isso se tá no deck é pra vir mesmo mesmo com 100 cartas se tá no deck é pra vir né 99 99 tem a tem a Eze no campeonato tem a Eze no campeonato que merda ô Nath muito obrigado pelo follow seja muito bem vinda já faz parte da comunidade do Diário Plano e Nauta e agora deixando o followzinho aí no no canal muito obrigado a Nath que teve um problema ontem jogando no mesão a galera ajudou acho que é muito massa é isso dando um confere nas mesas ontem meu Deus já aproveitou e largou o Prime Nath muito obrigado combô 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 a Nath combô tá ligado é isso muito obrigado Nath tamo junto demais pessoal foi incrível cara isso que me deixa mais feliz e mais motivado de produzir esse tipo de coisa pra vocês é porque eu sei que cara se não todos a grande maioria da comunidade do Diário Plano e Nauta é uma comunidade muito acolhedora que se respeita muito que tá pronta sempre pra ajudar então cara a gente tá fazendo um torneio com 24 pessoas que a maioria delas não se conhece e muitas pessoas são novatas ou no Magic ou no Commander ou no Spell Table e tá todo mundo assim jogando com o espírito de se ajudar de realmente brincar e de ter uma coisa legal né ó o outro vou me escrever pra não ficar feio pô pior que Fózimos saiu tua estrelinha aqui mas não saiu o alerta olha aí ó não sei se o problema o da Nath saiu o teu tá aí não sei se é problema aí ou problema aqui no OBS eu vou conferir porque acho que a pessoa não cadastrou a lista do deck sacanagem dá um F5 aí Fózimos sacanagem dá um F5 aí Fózimos que eu tô achando que você foi você foi censurado nesse canal e não foi por mim tá deixa bem claro que não foi por mim é isso que eles querem que você pense é isso tamo aqui agora no turno do amigo Yaneta ó é o Chalcos que tá jogando o Tia EZ ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ó eu não sei mas pelas minhas contas dá pra fazer uma comandante hein dá sim o Caverna tá pedindo o link do grupo de sub-charpe o Caverninha ae caramba agora foi estou sendo oprimido e censurado não foi não foi não foi não foi não foi dessa vez não foi dessa vez é o Caverna é putz eu assim que acabar essa mesa se eu me lembrar eu vou lembrar ele eu vou lembrar ele Fire Blast pô moleque Fire Blast ele é o pô assessor ele é o designer o assessor secretário tesoureiro é o ministro ministro da casa civil moleque mas me lembra aí que eu te mando assim que acabar a livezinha tá é ou ou Caverna se eu esquecer o Fire Blast me manda mensagem manda mensagem no no Instagram no Twitter no enfim me manda lá no apoia-se mesmo me manda mensagem que eu te mando o link aí o cara que ganhou porque me faltou aí o cara ah pera quem foi o cara que ganhou ah o Fózimos ganhou porque o Nerd Luiz faltou duas manas pro Nerd Luiz triste hein Nerd Luiz ó o amigo Yaneta fez mais uma pedra de mana ali hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedra de mana pô Yaneta só no só no ah ele fez com a mana do coisa não pô certo fez com a mana ali do coisinha aí agora ele vai fazer uma coisa jambrolhar a tarca na mesa né 3, 4 1 5, 6, 7, 8 6 não tem 6 tarca peraí eu perdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é porque com a mana vermelha e mais duas verdes ele fez a esfera do comandante ah sim aí ele virou a esfera do comandante mais o Sol Ring 3, 4, 5, 6 tem 6 manas na púpula maneiro maneiro spell table olha a esfera do comandante ih rapaziada vem dragão vem dragão e não é é o foi Razor Regents vai ser bom hein custo 7, 4, 5 flying quando ele entra no campo de batalha você pode ver que ele lute com uma criatura que você não controla brabo finalmente Aneta vamos jogador e aí ele ganha toda vez que uma criatura que você controla lutar você coloca o marcador mais um mais um nela 2 marcadores mais um mais um eu lutaria com o Jensen com o Jensen porque realmente é ele que bota os tokens de anjo que bota os tokens de anjo porque aí pode dar uma ajudada só que eu quero dizer uma coisa o Melon ele começou a zaralhar essa mesa o Korvac tava com 36 de vida até poucas rodadas atrás e ele tá com 23 agora já empatou na vida do Emulator e o Melon aí os bichos do Melon só crescem tá só crescem vamos ver a vantagem a desvantagem na verdade do Melon é que ele não tem muito bicho com alcance e com voar então assim Korvac vai bater com anjo Emulator tá com tem os bichos que voam o Yaneta tá com dragõezinhos que voam também então pro amigo Melon pode ficar esquisito voando porque só tem 15 de vida mas o potencial dele no próximo turno dele né é bater eu acho que o que tá acontecendo aqui ó vê se você concorda comigo Fary Yaneta está perguntando cada uma das habilidades pra saber qual que é o melhor bicho pra atirar né é com certeza justo né justo né justo justo vamos ver então qual que ele vai decidir qual que você tiraria ainda mesmo Fire Blast eu tiraria o Jenson cara já continuando na minha na minha proposta Chet nesse momento quem que vocês acham que tá mais perigoso o Korvac ainda que tem 23 de vida ainda e tem os bichos bons na mesa ou você acha que o Melon deu uma virada de mesa e conseguiu estabilizar esse jogo pro lado dele eu acho que ele deu na Magos 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 a Magos também é muito forte né porque ela também olha eu vou te falar o Jenson e a Magos são dois ótimos alvos pra esse fight não foi certo foi certo é aquilo né cara o Korvac e o Melon tão na frente certo e aquilo o primeiro que der a mole o outro vai jantar um vai jantar o outro sabe é isso é isso ó no pós-combate na main phase pós-combate ele também tem mais dois de mana ainda né poderia fazer alguma coisa ali mas acho que não tem opções e só vai passar na volta amigo essa tarca pode dar golpe duplo pra esse menino aí o regente aí e aí é um bicho seis seis sete que tá batendo duas vezes ou seja bate doze Melon pode ir de falecimento no próximo nessa próxima rodada se o Korvac catucar o Melon com quatro de dano e o Yaneta bater com esse rejeite do Melon é de arrasta pra cima pro Melon é de arrasta pra cima é de como fala eu tenho que achar uma referência agora referência mesqueira até vi uma muito boa muito boa que eu vi hoje ele vai de americanas cara vai de americanas tem que ter cuidado Melon porque se você der mole você vai de americanas meu amigo quem entendeu a referência manda aí no chat Daniel Vieira meu lindo seja muito bem vindo aí mais um mês tá aí pro cenário tamo junto Korvac limpa a mesa do coleguinha né conheço isso aí olha vai de Brastemp vai de Brastemp vai de Ajane vai de Ospeth não calma calma é Ospeth calma ó calma medalhão medalhão de Naya é isso? na mão do Korvac medalhão de Naya para de tremer aí de balanção ó ele pode ou virar todas as criaturas de alguém ou ele vai virar as criaturas é então é o beatdown aí agora hein Thiago hum não não tapou todas as criaturas do Marshmallow sim e será que ele vem pro Letal aqui? pode vir pro Letal cara certeza deixa eu ver aqui o Jensen tem dois a Blanda tem dois e tem um Anjo 4x4 ó castou uma castou uma castou uma mana de três cores já deu três na cara do Melon quatro cinco seis sete oito tem oito ainda e aquele custo cinco 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 custo quatro 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 acho também é todas as cores né custo quatro as três todas as cores ou seja mais quatro de dano é isso? mais quatro de dano mais quatro de dano cadê o bagulho? cadê o bagulho? peraí só pra ver um é number of colors that spell is entendi não é cinco cores então é cinco de dano é cinco de dano ainda faz um Anjo de dano meu Deus meu Deus moleque esse mana canons é muito forte nesse deck é muito forte tu vê que aquela outra carta ali a trilha custou dois cara é só pra rampar mesmo é um ramp budget inclusive dica de upgrade pra esse deck cara tirar essa trilha e botar alguma coisa melhor no lugar que tem várias opções né sim com certeza agora cara mana canons moleque e Melo Melo foi de brass temp eu achei lá zero foi de brass temp ah porque o Kovac bateu ele foi sete vidas o Kovac tá batendo com o Falage e com o Jensen e Melo é o primeiro eliminado nesse mesmo nossa jogou muito jogou muito jogou muito cara eu só acho assim eu acho que ele demorou um pouquinho pra pra engatar pra engatar porque ele começou muito bem de de Erald's Horn e do outro encantamento mas ele demorou muito pra jogar os bichos cara você vê que quando ele jogou ele fez três bichos num turno só e eram os bichos gigantes saca mas aí com 15 de vida Melo 15 de vida infelizmente não deu pra você agora temos uma partida assim caminhando pro final Kovac com 21 de vida Emulator com 23 com o seu Fear Craig ele tá com bastante acesso a mana quatro cartas na mão mas está com uma mesa deveras diminuta né pequenininha com um dragonetezinho foi de foi de americanas é ele tá vendo ó lá ó lá você viu primeiro aqui no Diário Planeta é pode olha só o que olha só olha olha só meu amigo eu acho eu acho que o Emulator tem que anexar essa espada ali nesse dragão do Yaneta e fazer os dois ali se degladiarem tá ligado com certeza ó o Melo aí no chat Melo cara parabéns pelo jogo você jogou muito depois eu vou aqui pra gente ter entrevista com vocês a gente tava acreditando aqui que ia dar bom aqui pra tu agora que ia ter uma reviravolta mas esse Naya esse Naya charme aí foi foi de doer foi de doer foi de doer e ó anexou o palito de dente no anjo pô não sei não sei hein pô não sei hein porque aí cara eu acho que ele faz o Yaneta postar é é tomar uma postura mais defensiva tá ligado porque o Ková só pode bater no Yaneta agora com esse anjo então pô o anjo vai de base volta o palito pra ele ele bota outro anjo vai de base volta eu colocaria no bicho porque o Ková que ia ser obrigado a atacar né e esse bicho não ia enfim não sei cara talvez talvez tenha uma linha aí onde essa jogada foi boa tá ligado vamos ver em alguma linha na linha do multiverso quem será que ele encantou eu gosto muito dessa carta é o Curse of Verborragia caralho ó encanta um jogador alvo né e toda vez que o jogador é atacado você compra uma carta e cada oponente vai atacando ele que também compra uma carta então tipo assim cara é maravilhosa ó bate dele aí compra a cartinha e vai que vai ele pode anexar no Iannetta porque o Ková já vai ser obrigado a atacar então ele garante que ele compra uma carta ou ele pode anexar no Ková pra meio que tentar né fazer o Iannetta aí tomar a atitude e atacar o Ková pra eles dois ficarem se batendo não sei fiquei aí fiquei na dúvida agora quem que foi que foi encantado né e aí acho que a última mágica do turno que ele vai fazer é um bicho não é uma pesquisa compulsiva né o jogador alvo compra três cartas depois aquele jogador descarta duas cartas a menos que descarte um terreno vamos ver aí se o se o emuleto dá sorte de ter um terreno na mão ou comprar um terreno pra poder não descartar duas né ah é porque é um bom draw né pagar três comprar duas é bom é bom agora se tiver que descartar duas pagar três pra comprar uma aí já fica meio esquisito ó descartou o terreno então manteve duas na mão boa 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 e tá crescendo o dragonetezinho hein daqui a pouco será que esse dragonetezinho bate de frente com os dragões do Yaneta bate com certeza não sei vamos ver porque o dragão o dragão do Yaneta já tá um quatro seis seis se bem que eu acho que ele quer esse dragonetezinho pra se proteger do Korvac tá ligado ó o Korvac nesse momento tá com duas cartas na mão apenas tá e bastante carta legal na mesa mas vamos ver agora que o turno do Yaneta agora vai ser crucial pra gente saber né é é cara pra onde que vai a vantagem agora se o Korvac continua com essa vantagem se de repente eles dois aí é focando um no outro dá uma janela pro emulator né se destacar nesse jogo cara tá bom então isso aqui esse jogo sem o mellow fica um jogo bem mais é é é mais pro lado do Korvac é fica um jogo fica um jogo que depende muito assim né cara do de como o emulator vai jogar de que ameaça você vai postar porque a Tark entrou a Tark entrou então rapaziada agora esse menino ali é pode golpe duplo se ele atacar hein vamos ver vamos ver e ele ainda tem aqui é é acesso a duas manas né se deixar pra fazer mágica no segunda fase principal teria acesso a quatro mas ele vai fazer duas manas é isso que que é isso aí rapaziada é instantânea dobra o poder da criatura alvo até o fim do turno meu amigo pera pergunta é é não 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 funcionou né a criatura dele ele não tem a atropelar é então como como ela é uma instantânea rapaziada o ideal seria também até ela esperar né porque por exemplo ah tô batendo com essa carta aqui tô batendo com esse bicho aqui ah não beleza vou tomar tá então toma essa gembrolhada aqui que ela tá dobrando de poder batendo um golpe duplo e morreu tá ligado o que que ele vai fazer ali será que ele vai jogar um dado pra vixi o Kovac tá explicando alguma coisa ali pra ele jogou dois o que que será o dois jogou mais um quatro o que que será o quatro curiosidade batendo não saberemos não saberemos talvez um dia saberemos é exatamente e ele vai pra cima rapaziada pra cima de quem será que ele tá indo eu acho que o emuleto tá pegando as cartas da mole pra ver porque deve estar ele pode bater ele pode bater no emuleto né porque o emuleto só tem um dragão pra se defender ele pode defender é porquilo ele pode defender entendeu ele pode segurar ali o emuleto é obrigado a defender não é que ele pode ele é obrigado esse dragão ele tá ele tá seis nossa mentira nossa triste triste não meu Deus não é do dragão não é do dragão do janeta não é do bicho dergoletor cara ele foi de lona porque o bicho porque o bicho tá quatro cinco seis ele dobrou doze vai bater vinte e quatro foi de base foi de base cara mano o que que o Kovac fez cara ficou muito agora Kovac olha vamos lá né convenhamos o janeta matou o emuleto mas quem facilitou a vida foi o Kovac mas olha agora a pergunta que não quer calar os dois estão com uma vida muito próxima tá só que assim o emuleto o janeta se ele sobreviver a um golpe do Kovac ele pode voltar e é dependendo não sei o que exatamente ele tem na mão e tal mas ele pode voltar e pô ele tá com muito poder e a Tarca vai atropelar o Kovac na volta tem 15 eu acho o Kovac na volta tem 15 ele só precisaria fazer uma mágica de custo 4 e matar ele tá ligado é problema cara eu acho que o que vai ganhar esse jogo pro Kovac é o Mana Cannon na moralzinha vai 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 certeza tem duas cartas aqui que eu acho que foram ele foi confiante eu acredito que o Kovac ganha agora é vamos ver então olha esse draw duas cartas não sei porque a Tarca ainda tá em campo é duas cartinhas na mão iiii terreninho terreninho uma carta na mão terreninho aqui eu acho que se não tiver muito o que fazer é trazer o dinheiro de leto pra mesa subir os bichos de poder né é eu acho que tem que atacar com esses anjos porque é 4x4 a Tarca é 6x4 então pô trocar essa Tarca nesses anjos aí é bem triste pro Iannetta né eu acho que vem o dinheiro de cartálion aqui vamos ver vamos ver cara Jensen é muito absurdo olha isso ele vai trazer um dinheiro de cartálion são 5 de dano em qualquer alvo que provavelmente deve ir nessa Tarca e foi na Tarca outro anjo e vai crescer os bichos agora dá um Scry cresce os bichos e se tiver 19 é é cara eu acho que tem letal aqui tá letal o Jared Cartagno ele bota marcador igual o número de cores né é GG GG então ele vai botar 5 marcadores no Fijale 5 marcadores no Lero Lero aqui só aí já são já são 10 de dano a mais né e só precisa fazer um é o Jambrolhas será que é o Jambrolhas aqui ó vamos contar ó o Jensen é é um né é um Jensen acho que é um só né é o Jensen é 2 2 2 mais 10 12 mais 4 16 mais olha lá o voo da vitória mais 8 é é é muito dano tem dano até pro próximo turno e o como a Cão da Massa é o grande vencedor dessa mesa aqui de Commander do pré-compeonato épico o torneio de Commanders pré-montados do Diário Planinal tem parceria com a Epic Game essa é apenas a primeira rodada então nós temos ainda mais 3 rodadas e depois a grande final continue acompanhando aí através aqui do Youtube os vídeos gravados né se você não conseguir acompanhar ao vivo mas se você puder e conseguir e quiser acompanhar ao vivo toda quarta-feira a partir das 8 horas teremos jogos na twitch.tv barra Diário Planinalta o vídeo no Youtube vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse mesão deixa aquele like deixa os comentários aí sobre o que vocês acharam e lembrem-se se vocês quiserem participar do próximo evento aqui do Diário Planinalta é só ir lá no apoia.se barra Diário Planinalta se tornar um apoiador ou uma apoiadora e ganhar diversas recompensas tamo junto beijo no coração de vocês se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu galera nóis tchau 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 Tchau